Meninos e meninas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, gente, eu gravei o tour pra vocês da nossa casa nova, que eu não tinha gravado ainda depois de terminado, né? Então eu vou gravar pra vocês tudo certinho aí, bem detalhado. Espero muito que vocês gostem, deixa o seu likezão aí, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e fique ligado que você vai de segunda, quarta e sexta, tá bom? Então para de falação e bora lá pro vídeo. Ó, gente, então aqui é a frente da minha casa, né? O Fernando lavou aqui, aqui é a área, aqui é a janelona, aí aqui é a porta da frente, né? Ó, ó, ela é amadeirada, aí agora que você entra aqui, a visão que nós temos é essa daqui, pé direito alto com lustre, tudo certinho, tá vendo? Aí aqui temos duas poltronas aqui no cantinho, aí aqui tem essa cortina, né? Bem autona, ó, cortineiro. Ela é nolinho. Ó, vou fechar aqui porque tá friozinho. Aí aqui é porta eletrônica, né? Aí aqui, gente, é o sofá, né? A gente deixa o sofá, os quadros. Aqui é o painel. Antes que eu fiz o tour pra vocês, não tinha esse painel e nem esse painel aqui do canto. É um painel que vai até lá em cima ripado, né? Tem todo esse painel aqui no cinza e no amadeirado. Aí aqui vindo pra cá, aqui é a sala de estar, aqui é a sala de jantar. Tem essa mesa, ali tem o buffet. Ali é a cozinha. Aí aqui tem um corredor acesso aos quartos, né? Que eu vou mostrar depois os quartos pra vocês. Mas primeiro eu vou mostrar esse banheiro. Aí esse banheiro aqui é o social. Ó, é um banheirinho bem simplesinho, mas tá bem pequenininho, mas tá ótimo. Ó. Aí aqui tá tudo certinho, né? Aqui é o quarto do Pedro, né? Ó, quando a gente entra aqui, aqui tem essas prateleiras que era pra ter sido nicho, mas o pessoal aqui do móvel errou e não veio arrumar. Então, realidades. E aí aqui, gente, é a mesinha, né? Do Pedro diz tudo. Ó. E aqui é a mesinha de cabeceira. Que dá pra afastar pra cá, quanto fica pra lá. Aí aqui nós temos a cabeceira igualzinho a minha. Ali tem dois pendentes, o guarda-roupa bem grandão, ó, de três portas. E aqui um painel também pra colocar televisão e uma prateleirinha. E o chão também, que é laminado, tá? Mas esse é o quartinho do Pedro, que ficou bem ajeitadinho. Só falta mesmo a caminha, né? Que eu vou comprar a caminha pra ele. Esperar desapurar e eu vou comprar. Tem cortineiro também. Tem um jardim de invano. Tá sujinho que tá chovendo. E aqui é o quarto que eu vou mostrar pra vocês. Aqui é um outro quartinho, ó. Não tem nada aqui. Só o Pedro jogando. Bom, gente, quando a gente entra aqui no quarto, então, nós temos acesso, né, a nossa cama aqui, ó. Nosso quarto da suíte. Aqui temos essa cabeceira toda ripada no largo, ó. Ela é bem larguinha. Aí nós temos aqui as mesinhas de cabeceira, a minha cama, o lustre, os pendentes, né? E virando aqui, gente, nós temos também a minha penteadeira, né? Minha penteadeira. Aí aqui tem o espelho. Esse painel é todo em madeira. Vai a madeira até no final. Deixa eu ir mais pra trás pra mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? A madeira dela vai de lá até aqui, ó. Então, ela tem toda essa madeira aqui na parede e pra lá é o banheiro. Aí ali é a nossa penteadeira e ali tem os nichozinhos também. Aí a gente colocou a nossa televisão ali no canto, o espelho. Aí aqui nós temos esse guarda-roupa que tem quatro portas e virando aqui a gente tem também um lugarzinho de guarda-roupa de cama. E aqui nós temos essas prateleirinhas que eu fiz aqui no lado. E aqui do lado, gente, a nossa cortina, né? Tem o nosso cortineiro aqui, ó. Então, a nossa cortina em linho, no cinza. Olha que maravilhoso. E aqui nós temos as nossas mesinhas de cabeceira, né? Nesse estilo provençal, que eu acho maravilhoso. Aí aqui o laminado também é carvalho. Esse laminado aqui, gente, ele é muito lindo. Eu acho ele perfeito. E é isso, gente. Temos os quadros ali também. Não temos ar. O teto também é rebaixado de gesso, como a casa toda. E agora a gente vai entrar no nosso banheiro. Aqui é uma porta de correr. E aqui é nosso banheiro com o jardim de inverno, né, gente? Aqui é o nosso jardim de inverno. Abri aqui pra vocês verem. Aqui, ó, tem essa parede de tijolinho. Que é perfeito também. Aí aqui nós temos o vidro ali, né? Que dá acesso pro banheiro pra lá. Aí aqui é um porcelanato também da Insepa. Tem as arandelas. Então aqui é bem gostoso. Aí aqui tem essa pia, ó, bem grandona. Ela tem 2,20 metros. Aí nós fizemos também a casa toda nesse cinza, né? Mais clarinho. Com esses puxadores de concha no preto. Não temos espelho ainda, porque é bem carinho. Nós não conseguimos comprar ainda. Aí aqui tem as duas cubas sobrepostas. As torneiras. Maravilhosa. Eu comprei tudo no Mercado Livre. E essas cubas foi numa outra loja aqui em Maringá. O chão também é polido, tá? Porcelanato polido da Insepa também. Aí aqui no cantinho fica o nosso vaso sanitário, né? A ducha higiênica. Aqui temos também um pendente. Que a gente coloca a toalha. E ali é onde toma banho, gente. Ficou um espaço muito aconchegante esse banheiro. Ficou bem gostoso mesmo, gente. Cabe muita coisa aqui. Muita, muita, muita coisa. A gente toma banho sossegado, gente. E é isso, tá? O nosso banheiro com jardim de inverno é desse modelo, gente. Eu gosto bastante. É bem aconchegante. Saindo do meu quarto, gente. Essa é a visão que nós temos aqui. Olhando do corredor pra lá. É uma casa de pé direito alto. Com luz, spot, LED. Aí aqui nós temos esse balcão. Embaixo é tudo ripado também, ó. Essa pedra é preto São Gabriel. Aí a gente tem essas banquetinhas. Aqui a gente tem nosso cooktop. A cristaleira. Que é em espelho a cristaleira lá atrás. A nossa geladeira. Micro-ondas. A nossa torneira maravilhosa gourmet. E os armários, né, gente? Tem vários armários aqui na cozinha. E a visão que nós temos, né? Aí aqui tem os quadros. Aí saiu daqui. Vai pra área gourmet. Aí aqui tem uma porta, ó. De correr. Aqui a área gourmet. Vou mostrar a realidade. Que o Fernando tava limpando aqui. E aí tem aquelas coisinhas pra estender. Mas aqui é a lavanderia. Ó. A lavanderia. Aqui tem armário. Valeu os produtinhos todos aqui. Tá lavando uma roupa. Mas aqui é a lavanderia. E aqui a área gourmet. Aqui ia um painel futuro. Mas por conta dos problemas, né? Preferi que não viesse mais o pessoal do móvel terminar aqui por muito falta de compromisso, né? Então por isso que a gente finalizou nosso expediente com ele. Aí aqui, ó. É a cozinha, né? Gourmet. Aqui é uma dispensa. E aqui tudo certinho. Só não tem pia ainda. Que a gente tá sem grana. Churrasqueira. E aqui o fundo pra fazer uma piscina, alguma coisa. E é isso. E ali é o lavabo. Tchau.